E nós estamos aqui no interior de São Paulo, olha que sol lindo, próximo do meio dia, eu estou aqui em Araçoiaba da Serra e vou apresentar essa belíssima casa no estilo rústico contemporâneo, apresentado pela Design de Interiores Francine Stefanelli. É sempre bom encontrar as amigas, principalmente quando ela é linda, que arrasa, minha querida, que bom ver você no Inhalto, tudo bem com você? Tudo bem, e você, Alex? Tudo ótimo, nessa manhã maravilhosa, num condomínio fechado, próximo à cidade de Sorocaba, aqui em Araçoiaba da Serra, a Francine vai apresentar este projeto contemporâneo rústico, bom, antes de mais nada, amei o projeto, hein? É, maravilhoso, realmente. Que delícia de lugar, sabe? Parece que você está chegando e falou, venha correndo, de braços abertos para você. É, o lugar ajuda, né, Alex? Aí você criar um projeto, construir uma ideia de abraçar o que o lugar já oferece, acho que é um grande desafio, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho. É impressionante que ao entrar aqui nesta residência, a gente vê uma comunicação muito bem conversada. Essa ideia inicial do projeto foi em cima disso ou não? Foi. O cliente deu um briefing, né, de que esse projeto tinha que ser um projeto, claro, contemporâneo, mas que fosse um projeto aconchegante, com materiais atemporais, que trouxesse essa leveza e abraçasse, né? Então você vai perceber, depois a gente vai estar mostrando aí, o pessoal vai entender, que essa conversa de materiais e cores, né, isso ajuda muito. Porque quando você tem uma coisa suave entre materiais e tudo que é escolhido, isso também gera esse aconchego no projeto. Então, realmente foi usado e foi feliz, né, o encontro foi feliz dos materiais. Essas portas e essa parede de tijolo rústico, qual que é o propósito disso? Então, no briefing todo que a gente teve para montar o projeto, uma das coisas que o cliente pedia era essa coisa de ter a madeira, né, de ter essa lembrança do rústico, embora a casa seja atemporal, a arquitetura dela é uma arquitetura contemporânea, né, ela tem uma leitura moderna. Rubinho Cardieri, meu grande amigo, arquiteto, parceiro, maravilhoso. Então, quando você faz o desenho, você já tem a proposta do que vai ser a caixa da casa, né? E aí o briefing que o cliente queria era que realmente a casa fosse uma casa aconchegante. Então, a madeira, o tijolo de demolição, né, essa coisa da cor cru, né, dessa terra cor usada nas paredes, enfim, esse conjunto é que traz essa rusticidade para essa leitura moderna. O que você aplicou nessa parede? Chama terra cor, é um produto que é a base de terra mesmo que é feito, as texturas, né, então... E aí depois existe um gel que faz essas manchas, e aí é uma coisa que cria, olha essa atmosfera aqui, que cria essa textura. E ela conversa muito com o limestone, né, que é o... Isso, que é a pedra que a gente usou aqui para criar madeira, a escada, enfim, a entrada. E o piso aqui também? É sucupira de demolição. E as portas? As portas são cumaru de demolição, porque aí essa aqui fica exposta, né, então a gente usou uma madeira mais forte para uso externo, com revestimento próprio para isso. Duas lareiras aqui? Duas lareiras a gás, então a gente fez uma ali naquela torre de tijolos e uma aqui nessa parte do limestone. Tá certo, nós temos ali também dois nichos que você colocou do lado da lareira, é como se fosse uma biblioteca. É o seguinte, a casa está vazia, porque essa casa vai ser vendida, né, como eles moraram um tempo aqui, o proprietário, e agora se mudou, então está sendo vendida. E aí, então, não tem tantos os utensílios, né? É, os objetos, os objetos, né? Até uma coisa muito interessante as pessoas estarem vendo assim, porque, na verdade, para um profissional, o interessante é mesmo, quando você tem o cliente, até no 3D, vocês vão ver que já existe até a decoração. Você ter o espaço para o cliente ter a sua identidade pessoal, né? Também, claro. Então, quando você cria, lógico, isso aqui, por exemplo, que é esse imobiliário que está aqui, a distribuição, isso tudo, eu acho que faz parte do profissional entregar, né? E tem muita gente que gosta, viu, Alex? Fala, não, você vai comigo depois, a gente pode comprar as coisas e colocar no lugar, eu gosto muito de fazer isso. E trazer também a história da pessoa para casa. Objetos de viagem, suas fotos, essas coisas pessoais, tragam, porque às vezes eu ajudo a arrumar, e isso faz parte, né? Tá certo. Então, e agora vocês estão vendo isso como um profissional realmente entrega para que você possa ter o espaço para criar a sua identidade. Ali nós temos um home, é isso? Isso. Que também colocou uma divisão de portas de madeira. Na arquitetura, vocês vão perceber que o briefing é você manter a casa integrada, então você tem a integração desse ambiente que é o estar, né? Com o jantar, mais o home que tem aí uma liberdade ainda de você poder isolar. Uma pipoquinha ali agora, um filminho bom, ai meu Deus, qual foi o último filme que você assistiu? Ai, tem tantos, eu nem sei dizer. Não sabe, né? Acho que todos os dias eu assisto um. Eu sou fã, sou muito fã. Bom, e só para terminar aqui um pouquinho, também você tem uma decoração bacana aqui, né? Que você colocou uma mesa bonita, com umas cadeiras assinadas, esse sofá, essa composição também com esses cachepôs. É um baú isso aí, né? É um baú, um baú antigo, e aí tem uns cachepôs para compor. Porque eu acho que toda sala, além da beleza, tem que trazer a facilidade do uso, né? Então esses cachepôs, quem senta na poltrona pode estender os pés, pode ficar à vontade, além da beleza, né? Vamos para a cozinha. Essa cozinha clássica, um pouco vintage. Isso, ela é um clássico vintage, né? Eu acho que isso está muito em alta agora, a gente vai olhando bem nas revistas, as próprias empresas de modulado. Gostei desse mosaico, é um mosaico ali? Isso, a gente usou ali um trabalho que é feito hoje. Hoje tem muito, né, Alex? Hoje tem até o vinílico, mas aquilo mesmo são peças. Eu prefiro do que é adesivo. Isso, é um porcelanato que já é trabalhado com o desenho, então ficou bem bacana mesmo. No espaço gourmet? No espaço gourmet a gente usou pedra, as pedras que são hoje, que são as pedras sintéticas, né? A gente não fala marca, mas enfim, tem várias no mercado, mas que são, que trazem essa cor, que possibilita de você desenhar as cubas, que te dá um outro acabamento do que o granito ou o mármore, né? Mais uma sala de jogos ali e temos uma sauna com a piscina aquecida, é isso ali? Uma sauna, uma sauna com a piscina. Que delícia ali, Alex. Maravilhoso. A gente trabalhando aqui. A sala integra com a piscina, é uma coisa bem bacana mesmo. Qual o tamanho do pé direito aqui? Nós temos 7 metros de pé direito. É, isso é bom. Eu gosto muito de casa com pé direito alto, que dá uma amplitude infinitamente maior para a casa. Aqui, essa casa tem quantos metros? 850 metros. Tem até um estúdio aqui embaixo, descendo as escadas, haja mármore nessa casa, né? E depois temos a suíte presidencial, que está sem decoração, mas destaque para o tamanho do quarto e para o banheiro. É, foi muito bem pensado, porque a questão da suíte, até da suíte em si, do quarto em si, está separado do banheiro e ter o closet, o escritório entre eles, para você ter uma privacidade, né? Então a gente ganhou uma varanda muito bacana. Ficou realmente bem distribuída, ficou... Quem disse que não dá para misturar o rústico com o contemporâneo e transformar num projeto atemporal? Porque o contemporâneo por si só, ele tem uma coisa muito reta, né? E que cansa muitas pessoas, né? Principalmente aquele branco. Eu, particularmente, acho que fica tudo muito igual. O que você pode fazer com essa arquitetura aqui, que está muito em alta, onde você vai nos condomínios, você vê muito hoje, né? Quer dizer, eu tenho um parceiro arquiteto que trabalha com isso há muitos anos, ele foi, acho que, um dos pioneiros que começou a fazer esse tipo de linha. Há 30 anos ele já desenhava, mas ele sempre caracterizou as obras dele com isso, com materiais que fossem realmente rústicos, que trouxessem um aconchego, que deixassem a casa quente, né? Que a gente fala, que ela abraçasse você. E eu gostei muito também aqui desse corredor que você tem aqui, indo para os quartos, você tem uma visão total da casa, né? Sim. E os vidros foram todos embutidos, a gente teve o cuidado de não deixar nenhum elemento extra, né? Não tem que ter muito inox, nada disso. Então, foi pensado, a obra foi pensada no desenho. Vocês vão ver assim, o 3D, antes de ser iniciada a obra, ajuda muito. Porque aí você vem aqui e constrói tudo antes de... Porque quando você não faz isso, no final você tem que ter soluções que às vezes você estraga o projeto. Voltando para o quarto do casal, nós temos ali a entrada que é um home. Um home, isso. Exclusivo para o casal ali. Exclusivo, é. Depois? Depois você passa pelo escritório, né? Aí você tem a entrada para o quarto e você passa pelo closet para você ir até o banheiro. Nossa, o tamanho do closet, gente. Que coisa linda. Bom, é um projeto muito agradável, né? Até porque nós estamos aqui no interior de São Paulo, onde tem um cara com uma marreta ali que não... Mas tudo bem, né? É, aqui as obras não param. É, as obras não param. Mas olha, eu tive o prazer de conversar com a talentosa designer de interiores, a Francine Stefanelli, que teve no projeto aqui a participação, quem fez o projeto foi o nosso querido Rubinho Cardieri, né? Isso. Que é teu parceiro também, né? Ele é meu parceiro. Ele fala assim, ó, Fran, eu entrego a planta para você e o resto é com você. É, é grande. Dá um beijo aqui, querida. Parabéns pelo projeto. Amei tudo, principalmente essa porta com quantos metros? Sete metros de porta? Sete metros de porta. Mindíssimo, e também o tijolo. Bom, gostei de tudo. Obrigada, Alex. Tá bom, querida. Você merece. Semana que vem tem mais design para vocês. Conversei com a talentosa Francine Stefanelli. Linda como sempre. Dá um beijo aqui, vai. Não é uma beijinha aqui, não custa nada, né, minha filha? Tá bom, obrigada. Obrigada. E aí 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 E aí